Pouco e pouco estou entrando. Deixa o carro aí camuflado para quando o trapos voltar. Agora deixamos dois. Não sei se está é só ali naquele canto. É caralho. É isso mesmo. O carro está voando. No teu ecrã também está? Está. Está ok. Espera. No meu ecrã o teu carro está a glitchar. A andar para cima e para baixo. A mim não. Foda-se. Anda lá um bocado. Anda lá. Anda anda. Só chega até aqui. Sim. Oh, tiraste o outro. No meu ecrã. No meu ecrã. Olha. Quando foi para entrar ele voltou para o sitio. Ok. Olha lá como é que está agora. Está fixe. Parece uma obra de arte moderno. Sim. Eles fizeram este cimento e puseram o carro logo lá dentro. Para simbolizar. A lindade dos carros. A lindade dos carros.